Música Για το κορίτσι μου που αγαπούσα την έλευση να διαφορά Για το κορίτσι μου που αγαπούσα την έλευση να διαφορά Για το κορίτσι μου που αγαπούσα την έλευση να διαφορά Για το κορίτσι μου που αγαπούσα την έλευση να διαφορά Για το κορίτσι μου που αγαπούσα την έλευση να διαφορά Μπάνι τη μενή παιδιά βραδιά Μπάνι τη μενή παιδιά 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 O que eu não me esqueci? Eu não quero mais, mas eu não me lembro com a paz. Se não me esqueci, se não me esqueci. Agora eu não me esqueci, mas eu não me esqueci. Agora eu não me esqueci, mas eu não me esqueci. Agora eu não me esqueci, mas eu não me esqueci. Agora eu não me esqueci, mas eu não me esqueci. Eu não me esqueci, mas eu não me esqueci.